VAMOS VAMOS! VTTV! Lá pra cá! Polícia contra os Fugitivos Emergência! 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 Chegou uma ocorrência! Os ladrões elusivos voltaram! Vamos pegar eles desta vez! VAMOS LÁ! Somos os ladrões elusivos! Socorro! Vamos embora! Rápido! Por ali! Que roubo ótimo! Ei! Parem! A polícia! Tchau! Não vão escapar! Dois! Pegamos! É! A justiça sempre chega! Ah! A gente já era! Não! Somos os ladrões elusivos! Precisamos achar um jeito de fugir! Como? Eu vou pensar! Ah! Eu já sei como! Vamos cavar um túnel! Olhem só! Podem descer aí! É! Conseguimos! Ótimo trabalho! Vamos lá! O que é que tá acontecendo aqui? Senhor! Os ladrões escaparam! Estamos livres! Que cheiro é esse? A gente tá num lixão! Essa não! Essa não! Essa não é essa! Bicha! Se escondam aqui! Que febou! Senhor! Eles saíram por aqui! Devem estar por perto! Vasculhem a área! Podem ter se escondido aqui! Que cheiro ruim! Não aguento mais! Lá vem eles de volta! O chão é sólido! Não vão sair cavando dessa vez! Agora a gente tá preso de verdade! Eu tive uma ideia! Vejam isso! Quebrou! Verão de novo! Consegui! Vamos! Parem! Tenho uma arma secreta! Toma! Essa não! Senhor! Os ladrões escaparam de novo! Os ladrões erusivos escaparam novamente! Parem aí! Pra onde eles foram? Aquela mulher parece familiar! Será que é? Sou tão esperto! A polícia nunca vai nos pegar! Senhor Doninha! O que foi? A polícia nunca vai nos pegar! Se encontraram! Como? Estão disfarçados atrás deles! Devolva o meu skate! Parem! Parem! Entrem no carro! Tchau! Tchau! Não conseguem me pegar! Pena tábua! Parando desse jeito? Tá falando sério? Por que estamos voltando? Vocês roubaram uma viatura de polícia! Não vão escapar! Não tem jeito! Não vamos mais tentar! Aula de disfarce do detetive labrador Vamos começar a aula de disfarces! Se souberem como se disfarçar... Podem observar os bandidos sem eles verem! Primeiro passo! Disfarce o rosto! Cadê ele? Estou aqui! Uau! Também queremos tentar! Deixa comigo! Essa aqui? Não! Essa também não! Essa aqui! Um disfarce perfeito! Apenha! Socorro! Apenha! Segundo passo, disfarce de corpo inteiro! Ou melhor, invisibilidade! Cadê ele? Estou aqui! Também queremos sentar! Parece tudo certo! Vou me esconder aqui! Dobby! Eu já estou aqui! Eu nem vi você! Vou encontrar outro lugar! Que cheiro bom! Baturana! É aqui mesmo! Volta, carnívoro! Agora nós vamos ao treino prático! Vamos nos disfarçar... Pra capturar o lobo! Deixa comigo! Disfarce completo! Tem alguém vindo! Se esconda! Quá! Quá! Quero vou bater aqui com esses bolos! Tá bom! Quá! 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 Uau! Não reconheceram vocês! Lá vou eu! Um bolo gigante com uma cereja em cima! Tobi! Tobi! Bem-vindo! Pode entrar! Um mercado inteligente! Não tem ninguém aqui! Vou levar tudo! Uau! Que bolo gigante! Vou levar também! Sou o melhor ladrão de comida de todos! Nem a polícia consegue me pegar! É um lobo! Deixa comigo! Lobo ladrão! Um monstro bolo-falante! Que assustador! Pare aí mesmo! O que é isso? Socorro! O que é isso? Socorro! Opa! Funcionou! Missão completa! Cuidando da saúde dos policiais A clínica de saúde! É! Tô tranquilo! Tô saudável! Vamos começar! Eu vou medir a sua altura! Quem é o primeiro? Eu! Eu vou primeiro! Você cresceu! Você cresceu! Sério? Fiquei mais alta! Que legal! Olha só! Também fiquei mais alto! O quê? Como isso é possível? Tobe! Você precisa ficar reto! Que nem eu! Entendi! Olha! Vocês têm a mesma altura! Vamos olhar o peso! Tá bom! Ótimo! Próximo! Legal! É a minha vez! Muito pesado! Como assim? Eu tô tão pesado! Tobe! Não guarde nada com você quando for se pesar! Eu esqueci! Mais alguma coisa? Deixa eu ver! Comprei isso aqui hoje! Ontem! Antes de ontem! Semana passada! Mês passado! Ah! Já tirei tudo! Terminamos! O peso está normal! Agora vamos ver as suas bocas! Você tem dentes bem saudáveis! Os seus também estão saudáveis! Ótimo! Os meus também vão estar saudáveis! Parece uma cavidade! Deixa eu ver de novo! Era só comida presa! Limpe sempre os seus dentes! Esqueci de escovar os dentes! Teste de audição! Direita! Esquerda! Pra cima! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Pra cima! Vamos ver os pulmões e o coração! Você está bem? Ótimo! Sem batimentos? Não! O que foi? É o alarme do meu telefone! Desculpe! Deixa eu checar mais uma vez! Você também está ótimo! Agora o reflexo do joelho! O que é isso? O que é isso? Hora do exame de vista! Que letra é essa? L! Troquem de olho! E esta? Letra C! Uau! Ótima vista! E essa? Essa aqui! Essa é fácil! Abre-o! Muito bem! Agora o olfato! Que cheiro é esse? Maçã! Abacate! E esse? Suco! Feito de morango! Melancia! Duas cerejas! Perfeito! Uau! O último exame! De respiração! Assoprem o balão num ar só, por favor! Vai explodir! Exame escondido! Vocês estão saudáveis! Maravilha! Dicas do detetive! Coisas pra se ter em mente! Crianças, exames rotineiros são muito importantes! Nos ajudam a saber se nossa saúde está boa! Se houver um problema, pode ser tratado a tempo pra continuar saudável! A Caixa Mágica Misteriosa Ei, garoto! Posso transformar isso aqui numa casquinha de sorvete gigantesca? Ah, como assim? Veja minha caixa mágica! Ativa! Prontinho! Uma casquinha de sorvete gigante! Uau! Que incrível! Eu quero tentar! Eu quero tentar! Eu quero uma bola gigante! E pra mim, um carro gigante! Sem problemas! Posso fazer tudo! Aqui está a sua bola! Uau! E o seu carro! Uau! Uau! É uma caixa incrível! Atenção! Vão buscar seus bens mais valiosos e a caixa mágica vai surpreender vocês! Vamos! Vamos buscar! Estranho! As ruas estão vazias! Não, 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 não! O que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? De novo, não! Senhor Preguiça, por que todos estão com tanta pressa? Tem uma caixa mágica ali! Deixa as coisas gigantescas! O quê? Como é possível? Vamos lá dar uma olhada! Tá bom! Esperem! Primeiro! Sem pressa, pessoal! Todos terão a sua vez! Uau! Tá bom! Pronta pra começar! Espera aí! Pega o meu também! É claro! Estão rica! Já veremos a surpresa! Ativar! Uau! Cadê a surpresa? A surpresa é... Vocês foram enganados! O quê? É Antel de novo! Calvista! Vamos enganar! Não se preocupem! Vamos pegar ela! Pois é! Peguem ela! Foi tão fácil enganar eles! Polícia! Corre! Segurem firme! Ah! Vem ali! Arravoadora! Pega isso! Pega isso! O que foi isso? Não estavam pegar a Doutora Antel! Não! Ela pulou pra cima do prédio! Ela vai escapar! Doobie! Papilô! Doobie! Boa, Doobie! Minha vez! Ah! Eles me alcançaram de novo! Laca! Ele ainda tá segurando! Não vai me derrubar não, hein? Ah! O que tá acontecendo? Cuidado! Pare! Pare agora! Antel, não vai fugir! Você vem com a gente! Ainda bem que me atrasei! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, não existe almoço grátis! Não caiam em truques baratos! Vigaristas enganam as pessoas oferecendo algo de graça! Precisamos ter cuidado! Sempre questionem coisas que parecem boas demais pra ser verdade! Por favor, lembre-se disso! O nariz que cresce! Seu T-Rex Seu Triceratops Seu Precioso Auro Que legal! Uau! Eu também quero um! É, Dinosauros! Eu quero o maior de todos! Vamos lá, meninos! Vamos lá! Ah! É um dinossauro gigante! Ah! Dinossauro! Meus balões! Não! Não! Cuidado! Detetive labrador Alguém estourou todos os meus balões Me ajude, por favor Alguém sabe quem fez isso? Não, não sei Deve ter sido alguém de vocês Não, não, não Não fui eu Senhor, alguém está mentindo Não se preocupe, nós vamos descobrir Quem pode ter sido? Eu não sei Você está falando a verdade? Pinóquio, se mentir o seu nariz vai crescer Eu não estou mentindo, eu não peguei a maçã Ai, não! Quem estourou os balões? Quem foi? Pipe, sabe quem foi? Sei não, eu não sei Ah, teu nariz! Ah? O meu nariz cresceu! Essa não! Ah! Ah! Ah, não! Todo mundo vai saber que eu menti quando olhar em meu nariz! Pipe Rabbit, você sabe quem estourou os balões? Ah! Ah! Eu não sei! Não fui eu! Ah! 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 Não olhe pra mim! Você sabe quem estourou os balões? Eu... Eu não sei! Que sede! Eu vou comprar uma bebida! Nossa! Olha só! O nariz dele é muito longo! Ele deve ter mentido! Eu... Eu... Ai, não! Nariz comprido! Mentiroso! Mentiroso! Não, não! Eu não sou! O vencedor é o Sr. Preguiça! Ai, não! O que é isso? Socorro! Pippi Rabbit! Perigo! Meu nariz! Vamos, Pippi Rabbit, acorde! Meu nariz ficou maior e maior! Seu nariz parece normal! Meu nariz parece normal! Nossa! Foi só um sonho! Me desculpe! Eu estourei os balões sem querer! Nós já sabíamos! Encontramos isso no local! É seu pirulito, não é? É sim! Eu tropecei! Os balões estouraram! Foi um acidente! Fico feliz que tenha falado a verdade! Eu perdoo você! Obrigado! Tudo pronto! Vocês ainda são mais legais! Eu também quero um! Ei, cuidado pra não estourar os balões, hein? Dicas do detetive! Coisas pra se ter em mente! Crianças, todos nós cometemos erros às vezes. Mentir não vai fazer seu nariz crescer. Mas é muito ruim errar e mentir sobre isso! Devemos ser corajosos contando a verdade e corrigindo nossos erros. É assim que aprendemos a crescer! Por favor, lembre-se disso! Dicas de segurança no avião O vulcão vai explodir! Corram! Papai, estamos com medo! Não se preocupe, crianças! O avião vai tirar a gente daqui, tá bom? Olha! Olha! É o detetive labrador! Papilão e o Dobby! Por favor, enfila com sua bagagem para verificação de segurança! Senhor, é maior do que o limite permitido! Não pode levar! O que não posso levar? Ah! Ah! Minha bebida favorita! Dá licença! Com licença, não vai da frente! Ah, essa não! Eu não consigo parar! Ah! Nossa, finalmente parou! É tão grande! Deixa comigo! Eu não estava usando meus músculos! De novo! Ah! Senhor Ganso, essa mala é muito grande pra ir na bagagem de mão! Vai ter que despachar! Ah, tá legal! Ah! Ah! Deixa eu ajudar! Que ótimo! Muito obrigado! E eu não olhava fora! Não empurra! Deixa eu olhar! Sai! Crianças! O avião já vai decolar! Por favor, voltem aos seus assentos! E apertem os seus assentos! Para estarem seguros durante o voo! Certo! Entendido! Papelô! Estão todos prontos! Podemos ir! Entendido! Ligado, ligado, ligado! Decolar! Oh, que legal! Uau! Estamos voando! O chão ficou tão pequeno! Olha! Uma nuvem que parece um dinossauro! Aquela ali não parece um bolo? Dá até pra sentir o cheiro! Bolo de verdade! É hora de comer! Temos bolos e bebidas deliciosas! Suco de laranja! Suco de cenoura! Um café, por favor! Aqui está! Aqui está! Aqui! Vovó toupeira! Seu bolo! Está meio duro de mastigar! Você pegou errado! Esse é o meu chapéu! Como eu amo isso! Eu posso tomar outro suco de morango? É claro! Nossa, que delícia! Agora me vê um suco de uva, por favor! Tá bom! Mais um! Mais um! Agora já está bom! Obrigado! Dá um chapéu! Para de arrotar! Passageiros! Passamos por uma turbulência! Não se preocupem! Quá! Ainda bem! Ufa! A culpa não foi minha! Quer mais suco? Não! Acho que exagerei demais! Eu tô com dor de barriga! O que tá acontecendo? Passageiros! Estamos com uma turbulência! Os banheiros estão fechados! Por favor, sentem e apertem o cinto! Isso vai ajudar a minha calma! Ah! Passamos a turbulência! Os banheiros já estão abertos! Aaaaaah! Ai! Não dá pra segurar! Aaaaaah! 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 Por favor, peguem seus pertences ao saírem! Aaaaaah! Quando sentarem! E ouçam a tripulação! Seja um passageiro educado e organizado! Por favor, lembre-se disso! O raio encolhedor! Aaaaaah! 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 Ficou menor ainda? O que deu errado? Já sei! Faltou uma peça! Vou pegar! Que legal! Boudin! Buffy! Por que fizeram tanta bagunça? Não fui eu! Foi a Boudin! Parem! Deixar comida espalhada chama baratas e formigas! Os dois vão limpar tudo! Eu vou olhar quando eu voltar! Tá bom! Ela tá sempre reclamando! O último dancinho é meu! Mas esse era que eu! O que aconteceu? O que aconteceu? O livro também tá gigante! Uau! Que armário alto! Não! Nós encolhemos! O que vamos fazer? Vamos explorar! Olha que bolinha gigante! Vamos dividir! Que legal! Toma, barata gigante! Por ali! Um carril de brinquedo! Eita! Esse anão! Não tem saída! Aqui também não! Ah! Double one! Ah! 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 Uma pizza! Se esconda! Ufa! Já foi! Que assustador! Você tá tremendo? Não, eu não estou! Por que a pizza tá andando? Quantas formigas! Corre! Eu estou preso! Foi você que deixou essas balas no chão! Não! Não! Não leve a gente embora! Voltei! Já terminaram de limpar? Quantas formigas! E posso te ajudar? Pudim! Puff! Cadê vocês? Estamos aqui! Ela não pode nos ouvir! Pudim! Puff! O raio encolhedor tá ligado! Eles foram encolhidos? Será que as formigas levaram eles? Socorro! Estamos aqui! Por aqui, eu acho! Por favor! Não queremos ser convidos por formigas! Não sei onde estão! Socorro! Estamos vivos! Oh! Irmã! Ufa! Finalmente encontrei! Crescent! Mantemos a bordar! Formigas de barata são assustadoras! O que vamos fazer agora? Pajero certo! Não jogar comida no chão! E também manter o quarto limpo! Não vá dormir muito tarde! Dormir! Precisa acordar cedo amanhã! Vá dormir! Já está dormindo! Boa noite! Ela já foi! Ela não vai mais me incomodar! Agora posso continuar vendo televisão! Dormir! Acorde! Essa não! Eu dormi demais! Eu estou atrasado! Eu estou atrasado! Vem eu tomar café da manhã! Uau! Que cheiro bom é esse! Eu não tenho tempo pra comer! Eu estou atrasado! Desculpe o atraso! Ué, cadê todo mundo? Será que também estão atrasados, é? Doobie! Estávamos esperando! Por que não atendeu o telefone? Ah! Telefone? Peguei o controle remoto em vez do telefone! Entrem! É hora da patrulha! Tá bom! Ai, querida! Eu acho que nós não vamos chegar a tempo! É tudo culpa minha! Por que eu agordei tarde? Ai! 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 Aquele carro está com o pneu furado! Vamos olhar! Essa não! O que vamos fazer? Estamos atrasadas! Tá tudo bem por aqui? É que... O nosso pneu furou! Minha classe vai hoje no castelo de gelo! Mas eu... Não vou conseguir chegar! Coelhinha! Não se preocupe! Nós levamos você! É sério? Senhora coelha! Eu posso te ajudar com o pneu? Muito obrigada! Coloque o cinto, que nós já vamos! Você parece cansado! Fiquei acordado até tarde, noite passada! Também não comi nada no café da manhã! Qual o problema daquele caminhão? Ai! Ah! Ah! Meus peixes! Meus peixes! Finalmente acabou! Me desculpem! Peguei no sono por um instante! Dirigir com sono é perigoso! Pode se acidentar! Lembre-se! Segurança em primeiro lugar! Tá bom! Ufa! Podemos continuar agora! Mas vamos chegar na hora! Não se preocupe! Sei de um atalho até o castelo de gelo! Vamos chegar a tempo! Coelhinha! Depois da ponte vamos estar bem pertinho! Ah! 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 A ponte tá quebrada! Ah! Ah! O que vamos fazer agora? Não se preocupe! Segurem firme! Ah! 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 O papelão adicionou o modo de treinor Olha! O castelo de gelo! Se segurem! Vamos acelerar! Ah! O castelo de gelo! Aí vou eu! Cadê a senhora ovelha e os outros? Devem ter entrado! Cheguei muito tarde! Em fila, pessoal! Nós vamos começar a explorar o castelo de gelo! Coelhinha! Olha eles ali! Ah! Senhora ovelha e meus amiguinhos! Ah! Coelhinha! Venha! Venha com a gente! Muito obrigada! Não vou mais ficar acordada até tarde! Coelhinha! Você veio! Ah! Muito bom dia, mamãe! Ah! Você acordou bem cedo hoje e parece estar bem descansado também! Eu fui dormir bem cedinho noite passada! Que delícia! Dicas do detetive! Coisas pra se ter em mente! Crianças, é muito importante não ficarem acordados até tarde! Uma boa noite de sono é como recarregar o seu corpo! Vão se sentir muito bem no outro dia! Higiene do sono ajudará vocês a ficarem saudáveis e fortes! Por favor, lembre-se disso! O Gato Ladrão Quem está pronto para uma missão agora? Eu! Pratiquei a abertura de fechaduras por 10 anos! Eu posso abrir todas as fechaduras! É mesmo? Aposto que você não consegue abrir essa aqui! Sem nenhum problema! Agora sim! Vai, beleza! Ah, trocadeado! Deixa comigo! Oh! De novo! Aberto! 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 O quê? Ainda tem mais! Então tá certo! Veja o que eu posso fazer! Uau! Esse aqui é o petisco do chefe! Bom trabalho! Bom trabalho! Essa missão é certa pra você! Não! Pode confiar em mim! Os gatos fantasmas continuam causando problemas! Precisamos patrulhar mais! É entendido! Tcharam! 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 Finalmente a minha hora de brilhar! Não queira abrir! Eu vou tentar de novo! Ainda não consegui! Dessa vez vai funcionar! Quem tá aí? Não tem ninguém aqui! Eu treino há 10 anos! Eu posso abrir isso! Abre! Abre! Eu não acredito! Não! É uma fechadura de última geração! Não consigo abrir! Quá, quá! Você tem que melhorar meus brinquedos! Eu tenho muitos brinquedos em casa! Vamos brincar na minha casa! Tá bom! Eu esqueci minha chave! O quê? Então não podemos entrar? Ah, eu vou contar um segredo! Tadá! Olha, minha vó esconde essa chave embaixo do vaso de planta! Ah, escutei! É, meu pai esconde a chave debaixo do tapete! E o meu pai esconde na caixa de correio! A gente não tem mais que se preocupar se esquecer a chave! Isso, Edi! Tá na hora de trabalhar! Onde será que tá a chave? Aqui! 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 A casa do rinoceronte! A chave tá debaixo do tapete! Aqui está! Vamos nessa! Ah, Eldron! Peguei muita coisa! Agora eu vou pra casa da coelhinha! Ah, eu não! Essa do rinoceronte! Hã? Como essas coisas chegaram aqui? Essa não! Os gatos fantasmas atacaram novamente! Vamos! A chave tá aqui! Tô com sede! O ladrão! Como você entrou aqui? Você deixou a chave lá fora! Foi molezinha entrar! Querida! Com quem você tá falando? Papai! Tem um gatão aqui! Parado aí! Gato fantasma! Pare agora! Se não me seguir, eu falo de correr! Passa aqui! Não vou me pegar! Vamos nos dividir! Não vou me pegar! Fique parado! Vire o cano pra cá! Tá bom! Gato fantasma! Você vem com a gente! Essa não! Crianças! Diga para seus pais não esconderem as chaves de casa perto da entrada da casa! Porque se um ladrão encontrar, pode ser muito perigoso! Por favor, lembre-se disso! Chapéu detector de mentira! Quero uma fatia de bolo! Quero uma fatia de bolo! O bolo está vazio por dentro! Quem fez isso com a minha bolo! Vamos averiguar! Tá bom! Tá tudo bem por aqui? A gente me dá pra dar! Alguém estragou o bolo de aniversário que fiz pra minha filha! Tem um pedaço faltando! Marcas de mordida! Alguém entrou aqui e comeu um pedaço! O quê? Senhor! Parece que ninguém entrou por aqui! Então alguém aqui de dentro comeu o bolo! Não! Não fui eu não! Alguém está mentindo! Precisamos de um detector de mentiras! Papilão! Papilão! Sempre dá um jeito! Olha! O chapéu detector de mentira! Ele pode dizer o que é verdade ou não! Dobby! Você primeiro! Dobby! Você está escondendo salgadinhos no seu bolso! O quê? Eu não! Não! Mentira! Mentira! Vocês viram? Faz córcegas! Eu menti! Tá bom! Tá bom! Eu menti! Por favor, pare! Esse aí é bom mesmo, hein? Quem é o próximo? Pode ser você, Pintinho! Então, Pintinho! Você estragou o bolo de aniversário? Não! Eu não estraguei o bolo! Mentira! Mentira! Tá fazendo córcegas! Então foi você! Não fui eu, não! Me escuta! Essa não! O que vou fazer? Me comei o amassado, mas eu arrumei! Verdade! Verdade! Parece que ele falou a verdade! Eu sou a próxima! Tá bom, então! Deixa ela agora! Entendido! Diga pra eles que eu não comi o bolo! Mentira! Mentira! Então foi você! Não! Não fui eu! Espera! Eu lembrei agora! Uau! Que bolão! Não! É o bolo de aniversário da coelhinha! Eu ainda não posso comer! Mas eu posso comer um desse agora! Então eu só comi os bolinhos menores! Verdade! Verdade! Então também não foi a macaquinha que estragou o bolo! Então quem pode ter sido? Coelhinho! Você encostou no bolo? Eu não! Não encostei! Não pode ter sido ele! Fala a verdade pro chapéu! Eu só dei uma mordidinha! Mordidinha! Mentira! Mentira! Na verdade eu dei duas mordidinhas! Mentira! Mentira! Tá bom! Foram três mordidas! Todo mentira! Por favor, pare! Eu falo a verdade! Dei só uma mordida no começo! Mas estava tão gostoso! Que eu não consegui parar de comer! Uau! Tive medo de descobrir e então tentei esconder! Verdade! Verdade! Então foi isso que aconteceu! Me desculpe, minha irmãzinha! Eu não deveria ter feito isso! Todo mundo faz algo errado! Mas se você sempre tentar fazer o bem... Vai dar tudo certo! Fazer o bem é o que as crianças fazem! Já entendi! Irmãzinha! Vou fazer outro bolo pra você! Tá bom! Nós vamos ajudar! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se fizerem algo errado, sejam corajosas e admitam! Não contem mentiras! Todo mundo faz algo errado! Mas se admitirem e tentarem arrumar, vai ficar tudo bem! Por favor, lembre-se disso! Acomplicar e vemos o bem que o cuento! Ruf! E aí настоящiu! E aí Obrigado.